Música 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 Por favor, venha pra cá Mais radiante A nossa querida aniversariante Com vocês Calona Os aplausos da Calona Os aplausos da Calona E a gente é só passageiro Para a gente da parte Olha o que seu pai fala para você Calona Com alegria Filha Eu quero que seu dia seja Absolutamente Cheio de felicidade Energias boas Dia de curtir Dia de ser a deportante Mas linda Eu sei por você Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.